Fala galera do Youtube! Desde já, já quero saudar a todos que irão assistir esse vídeo com a paz do Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje, vamos mostrar pra vocês como foi feita a cena em que os apóstolos estão navegando em alto mar e são pegos de surpresa por uma tempestade. Roda a vinheta do canal abençoado aí! É pessoal, na televisão, nem tudo que parece ser é. É a máquina que faz onda. Muita coisa legal para os próximos capítulos de Jesus. Foi preciso criar uma piscina de 3,40 metros de profundidade, medindo 8 por 8, exclusivamente para gravar as cenas da tempestade. Para chegar ao efeito que será visto, foi necessário um mês de planejamento e dois dias de gravação para concluir a cena. Duas rampas que faziam queda d'água foram criadas para produzir as ondas da tempestade. Em cada rampa, foram utilizadas cerca de 8 mil litros de água. Um total de aproximadamente 130 mil litros de água, que eram reaproveitados em um sistema que fazia a água circular a fim de evitar o desperdício. Um total de aproximadamente 10 mil litros de água.